Miami, olha Miami, 20... Ah, não, ó. Essa daqui... Essa daqui tá pra arregaçar a boca do balão. Olha aí, gente, pra Miami. Direto, voo direto, olha isso, pessoal. Gente, quem que não quer viajar pra Miami? Ó, pessoal, observem a data aqui, ó. A data tá aqui, ó. Quer ver, ó? A data tá aqui, ó. Sempre olha aqui em cima, tá? Pra vocês saberem a data. Gente, suculé. Então, a ideia é o quê? Você entender que tá muito barato, muito barato você viajar comprando milhas e deixando ela estocadinha por enquanto. Então, quando você pega uma promoção dessa boa da Latam, que nós pegamos, eu mostrei aqui na tela, printei pra vocês na época, da ocasião, a gente pega essa promoção. Vamos ver outras promoções? Só pra vocês verem como tá legal. Começou ontem essa mega promoção da Latam, tá? Tá muito top demais. Vamos pegar aqui, ó. Tem pra... 5 meses, né, Jefferson? 5 meses. Eu falei quase 6 meses, né? Pra 5 meses tá muito caro, né? Pagar R$28,50 pra 5 meses, dependendo do dinheiro que você tinha. Por exemplo, se você pagou R$24,50 em 100 mil milhas e esse valor aí se aplicasse, talvez teria um dinheirinho melhor do que esse da Milhas, né? Por isso que é bom fazer muita conta pra ver se você não tá levando ferro ao invés de levar lucro, tá? É muito importante você saber fazer isso. Vamos ver uma outra promoção aqui? Natal, ó que beleza. Vamos pegar aqui Natal. Olha que legal. Dia 29 de agosto, pra você viajar pra Natal, 9 mil milhas voo direto de Guarulhos Terminal 2. Olha que beleza. Dá uma olhadinha. Gente, tá... Gente, tá muito barato. Olha em dinheiro quanto que custa, ó. Olha em dinheiro quanto que custa. Olha isso. Gente, tá surreal, viu? Quem quiser viajar, olha isso. R$368 já tá barato pra ir pra Natal. Já está barato esse preço. Mas agora, olha com milhas, pessoal. Olha com milhas. E outra coisa, eu não tô levando em consideração, eu não tô levando em consideração transferir milhas bonificada. Eu não tô levando em consideração. Não tô levando isso em consideração. Tá? Então, olha isso. Se você pegar as milhas que você mandou do cartão de crédito e bonificou elas, cara, saiu de graça. Praticamente, a passagem sai muito mais barato do que eu tô falando aqui pra você. Se você transferir, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, quer ver? Olha isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz ontem. Peguei os pontos daquele Unicred, aquele cartão Unicred Visa, e mandei pra Latam. Então, eu mandei quantos? Eu mandei 5 mil pontos que não foi comprado, foi uso do cartão de crédito, e 1.750 pontos bonificados. Mas, Leandro, como assim você não tem nenhuma promoção do Unicred pra Latam? porque você pode transferir 100 mil pontos por mês pra quem é cliente do Clube Latam. Independente de promoção nenhuma. 35% de volta. Aí você pega lá, ó, pontos da Caixa Econômica. Olha isso, que beleza. Tá vendo aqui? Olha que luxo. Então, esses pontos meus aqui não foi comprado. foi pontos ganhos através do uso do cartão de crédito naturalmente. Então, você pega lá, ó, 25.253. 7, 5, 7, 6. 5 mil pontos. 1.750, eu ganhei 39.579. 40 mil pontos. Da Latam. Todos esses voos que eu tô mostrando pra você aqui, de graça. De graça. zero. Zero custo. Custo zero. Mas como a gente não pode falar que é custo zero, então a gente tem que fazer uma continha levando em consideração que essas milhas têm um custo. Então, nós vamos fazer esse cálculo aí pra vocês, pra vocês saberem exatamente desse custo que é as milhas, tá? Então, olha que legal. Quando você ganha as milhas naturalmente usando o cartão de crédito, praticamente o custo é zero. porque você ganhou as milhas, você não comprou milhas que nem eu te mostrei agora, que nem eu mostrei pra vocês agora. Quase 50 mil milhas de graça só usando o cartão e transferindo pro programa com 35% de bônus. Olha que beleza. Não, luxo isso? Então, qualquer passagem que eu emitir aqui agora saiu de graça. Eu não tive custo do meu bolso. Eu não comprei milhas. Né? Mas vamos fazer o cálculo desse aqui, olha que guarulhos pra Natal. Beleza. Top demais também, né? Vamos lá. Sai 300 e pouquinho que vocês viram aí comprando a passagem, né? Vamos vir lá com milhas. Vamos lá com milhas. 24,50 vezes quanto que tá? 9.414 9.414 saindo 230 reais a passagem com milhas. E se eu fosse comprar no dinheiro agora 363. Mais uma que as milhas ganharam do que comprar a passagem no cartão de crédito. Olha que beleza. Muito bom, né? Vamos ver agora uma outra passagem aqui. Legal. Olha, pra Natal, gente, tá muito barato, hein? Que beleza, né? Essa de Natal tá... Olha aí, Mardoc. Pra você, hein, meu amigo? Você que mora em Natal aí, Mardoc, ó. É um luxo, viu? Tá um luxo mesmo, viu, Mardoc? Vamos ver mais uma aqui. Miami. Olha, Miami. 20... Ah, não, ó. Essa daqui... Essa daqui tá pra arregaçar a boca do balão. Olha aí, gente. Pra Miami, direto, voo direto. Olha isso, pessoal. Gente, quem que não quer viajar pra Miami? Ó, pessoal, observem a data aqui, ó. A data tá aqui, ó. Ó, quer ver, ó? Ó, a data tá aqui, ó. Ó. Sempre olha aqui em cima, tá? Pra vocês saberem a data. Gente, suculé. Olha que promoção fantástica. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui que delícia. Ó, voo direto. Isso aqui é uma delícia. barato, gostoso. Ou seja, esses pontos que eu transferi agora, eu ganhei uma passagem pra Miami de graça. Sem contar o restante que eu já transferi pra Latam. Tá muito barato, né? Agora, vamos ver aqui em dinheiro quanto seria pra ir pra Miami em dinheiro, gente. Olha isso, ó. Vocês vão se assustar. Por isso, quando eu falo com vocês sobre compra de milhas e eu venho aqui e eu divulgo pra vocês, é importante você ver o caixa de vocês como que tá. Se tiver oportunidade, comprem milhas. Vocês não vão se arrepender. E olha que eu já tô esse ano, é a quarta ou quinta live que eu faço essa live fazendo isso com vocês. Só esse ano. Vocês sabem disso. É quatro ou cinco lives exatamente igual a essa ensinando vocês a comprar passagem mais barata. Olha isso daí, ó. Se você fosse comprar pra Miami direto o mesmo voo R$1.124 em dinheiro no cartão de crédito. Agora, olha quanto que sai isso em milhas. Ou de graça que você ganhou do cartão de crédito usando o cartão de crédito ou com milhas. Agora, vamos ver o custo dessas milhas aqui? Vamos lá. Se você fizer com o custo vendendo pra Hotmail, você vai levar chumbo grosso, tá? Então, vamos vender, comprei as milhas da Latam por R$24,50. Então, vamos lá. R$24,50 é o preço da Latam vezes R$30.839. R$30.839, R$755,00. R$755,00 menos R$1.139,00. Você economizou R$384,00. você paga a taxa de embarque que custa R$236,00. Olha aqui. Olha que maravilha a economia que você faz. a questão é tempo e paciência. Se você tiver tempo e paciência, você vai conseguir chegar a Cancun, tá? Você vai chegar a Cancun. Gente, isso aqui que eu tô falando pra vocês, de passagem barata, igual eu tô mostrando pra vocês aqui agora, muita gente, eu já vi várias vezes, você pode ver nas redes sociais, pessoal falando e idolatrando assim, ah, eu uso o cartão tal e eu pago em 10 vezes sem juros, né? Gente, é... é legal você saber por quê? Aqui nós estamos fazendo uma simulação de ida, logicamente que eu tô mostrando pra você o preço de uma ida que é a mesma coisa de volta. a Latam, você pode fazer, ó, ida e volta, que nem eu mostro pra vocês, dia 22, cadê, ó, 22 de agosto a 30 de agosto, tá? Um exemplo, ida e volta, tá? Ida e volta. O que acontece? Se você for comprar a passagem, você vai pagar 1190 o trecho, tá? Você viu que é o trecho. Então, olha pra você ver que legal. Quando você faz, ó, pegar esse, esse voo aqui, vamos pegar esse voo, que é 33 mil e da Miami e vamos voltar agora, ó, e a Prime Economy, gente, tá barato também. Você pode ir de Prime Economy, que é uma cadeira melhor, como se fosse uma executiva, mas não chega a executiva, uma econômica melhorada, e aí você tem a ida e a volta, você pode pesquisar os dias que você quer, né? Ó, nesse dia que eu puxei, não tá barato a volta, tá vendo, ó? A volta não está barato nesse voo, tá vendo, ó? Nessa data que eu puxei aqui. Então, nós temos que achar o quê? Um voo que dê ida e volta mais em conta, né? Então, a gente procuraria o quê? a ida e a volta dia 22 de agosto, por exemplo, ao dia, sei lá, dia 31, dia 29, vamos ver aqui, um exemplo. Mas a ideia é que você entenda que quando tem umas promoções dessas, né, e você tem milhas guardadas, e você comprou barato, você economiza muito depois na hora de comprar. Porque muita gente acha, tá vendo, ó, 30 mil, a ida, vamos, 30 mil a ida, o pessoal acha que antigamente, eles falam, ah, antigamente, você comprava passagem com 40 mil milhas, mas hoje você compra também. Quantas, quantas vezes eu viajei esse ano e eu mostrei pra vocês, olha, vamos contar, Montevidéu, 6 mil milhas, Montevidéu, 13 mil milhas, Cartagena, 16 mil milhas, Panamá, 100 mil milhas executiva, Miami, 28 mil milhas executiva, né? Aí, ó, e de volta, ó que maravilha, achamos? Aí, ó, e de volta, ó que beleza, olha que beleza, e de volta, 30 mil milhas, ó que beleza, olha que maravilha, olha que legal, olha que, mais barato, gente, que ir pra Recife, olha esse voo aqui, olha aqui, dia 22 de agosto a 29 de agosto, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 dias em Miami, você conhece Miami da ponta dos dedos, tudo. E aí, o que é essa? E aí,